Fala galera, Matheus aqui para mais um vídeo, dessa vez eu os trago o game NITWR Speed Hot Pursuit, é um jogo de 2010 que tem como foco as perseguições policiais, assim como eram os primeiros NITWR Speeds, vou iniciar aqui. Ok, vou iniciar aqui um modo carreira. NITWR Speed Hot Pursuit, o jogo se passa na cidade de Secrets County e tem a opção de você jogar como corredor ou também você jogar como um policial e perseguir os corredores. Eu vou iniciar aqui como corredor, uma nova corrida. Essa região tem pistas que tem disponíveis carros Roadsters, como Porsche, Nissan e BMW. Então vou começar aqui. NITWR Speed Hot Pursuit, você pode usar seus habilidades para manoeuvrar a opção e tomar um medal. Sua reputação é mesurada em wanted levels. Neste momento, você não está registrando muita atividade e são classificadas pelo SCPD como um nível 1 speeder. Os maiores jogadores ganham a corrida e irão a lei com style e são classificadas como um nível 20, mais wanted. Sua daily atividade é mesurada como um bão. NITWR Speed Hot Pursuit, o mais difícil, o mais difícil, o mais difícil você ganha, o mais difícil você ganha. NITWR Speed Hot Pursuit, com seus rivales e ficar um passo aheado de os policiais para aumentar seu nível desejado e ter acesso a novos carros e entrar em os eventos difíceis. Sua carro é equipada com um NITWR Speed Hot Pursuit. Usa esse sistema para ganhar um aumento rapidamente de aceleramento. NITWR Speed Hot Pursuit, apenas carrega se você dirigir dangerously. Drive-in oncoming traffic lanes, near miss other vehicles, drift corners and take shortcuts to gain the most NITWR Speed Hot Pursuit. This race has restricted entry requirements. You can choose any of the available cars to drive in the race. Some cars are locked at this time and will become available as you increase your wanted level. Ok, vamos escolher o carro que eu vou correr. São veículos da categoria Roadster. Como eu disse ali, estão... Os demais carros estão bloqueados. Só dar uma conferida aqui. Mas somente o Porsche, esse Porsche Spyder, Monster Spyder aqui está desbloqueado. Eu vou escolher a cor do meu veículo. Eu tenho opção prata. Meteoro. Branco. Essa outra cor aqui. Preto. Vermelho. Esse vermelho mais escuro. Amarelo, verde e azul. Vou pegar essa cor amarela aqui. Existem níveis de recompensa nas corridas? Ouro para o primeiro lugar. Prata para o segundo. E bronze para o terceiro lugar. E conforme a melhor colocação que você chega, você ganha mais pontos e mais dinheiro. Começou a corrida! Dá para ver que o jogo tem gráficos muito bonitos. Apesar de ser um jogo de 2010. Dá para ver que o nitro... Já começa com o nitro no carro. A física é um pouco diferente na hora de fazer as curvas. Tem que se acostumar um pouco. Eu já começo com o nitro, então o nitro sobe conforme... Conforme eu vou correndo. O cara não quer deixar eu passar aqui. Nossa, tá difícil? Tá no nível mais difícil mesmo? Ou eu sou ruim? Olha, o cara me passou aqui. Vamos deixar por último. Aproveitar que o nitro aumenta aqui. E vou utilizar. Gostaria de estar 1.56 segundos atrás do terceiro. Vou usar aqui meu nitro. Tem aquela tática de... De derrapar na curva. Olha, um avião fazendo acrobacias. Vou passar. Tchau. Tchauzinho, cara. Antes do terceiro. Opa, não bate mim não, maluco. Tomar cuidado pra não... Bater em nenhum carro que vem de frente, olha. Escapou da destruição. Ah, tem essas coisas que dá pra ganhar pontos também. Posso estar... Um cilindro atrás do primeiro. Ah, legal. Ah, dirigindo a contramão, entra o nitro. Ah, igual do tempo do Underground. Que, apesar, isso aqui são... Igual os 24 Speed mais a raiz que tem que... Que o... A pegada era bem essa mesmo, de... Perseguições em rodovias... Com... Com veículos bem rápidos mesmo. Essa é a essência dos primeiros 24 Speed. Depois que veio aquela pegada de... De turning com o Underground. Vou pegar esse atalho aqui. Na frente de todo mundo. Meu litro já tá cheio. Vou esperar chegar numa reta aqui pra mim usar. Ah, caramba, errei. Droga. Nossa, eu detonei o carro. Será que estragou? Será que estragou um pouco ali. Olha lá, a danificou sim, ó. Estragou o carro. Eu lembro que uma batida daquela ali era perca total, né. Ainda tô em primeiro. Nitro cheio, hein. Tem mais um atalho aqui. Tem uma curva muito fechada. São muito lindos os gráficos do jogo. Eu fiquei... Eu joguei uma vez. Há muito tempo mesmo, mas... Jogando... Mesmo jogando atualmente aqui... Os gráficos tão muito bonitos mesmo. Um quilômetro para vencer. Essa corrida foi bem tranquila mesmo. É a primeira corrida. Olha lá, estragou o veio. Olha lá, estragou. Riscou tudo. Olha lá, fiquei com medalha de ouro. Com tempo de 3.42.67. Meu recorde pessoal. Beleza, cheguei em primeiro. Consegui o ouro. Com isso eu vou conseguir as melhores recompensas, né. Beleza. Ok. Opa, eu ganhei um novo carro, hein. Mazda RX-8. Série Esportivos. Ganhou um novo veículo, ó. Carro muito bonito. Quer dizer, ficou... Ganhei não. Ficou disponível para compra, né. Eu desbloqueei o carro. Legal. Já fiz uma partida. Essa corrida já foi, ó. Eu tenho uma... Olha lá. Apareceu outra corrida nova de corredor lá em cima. E tem a corrida... A opção de jogar com o policial aqui. Essa aqui já foi, então. Eu vou escolher agora. Eu vou jogar com o policial. Mesmo esquema. Perseguição 101. Interceptador. Bem-vindo, cadete. Você foi acertada para a ranka do SCPD, o equipamento das mais rápidas de escuropeão de escuropeão. Você começa sua carreira como um cadete de escuropeão de escuropeão de escuropeão. Com licença de acesso à depósito. A pinnada das escuropeão de escuropeão de escuropeão de escuropeão de escuropeão é os equipamentos de escuropeão de escuropeão. Com acesso a qualquer ferropeão ou resície de acessão necessária. Sua carreira com o SCPD será mesurada em sua performance no campo. Todas as suas ações são monitoradas e registradas no sistema como pauta. Quanto mais pauta que você recebe durante uma missão ativa, mais mais você vai progredir através das campanhas de policiais. Com cada promoção, você será gerado mais acesso ao SCPD, significando acesso a novos veículos, equipamentos e missões. A procedura básica de abastecimento é trazer o suspeito a um descanso ou forçar o veículo para parar com excessivo de dano. Como interceptor, você é autorizado a usar qualquer força disponível para trazer o suspeito. O objetivo é descanso o suspeito no mais curto de tempo, minimando o impacto na população de Seacrest-County. Todas as caras de interceptor são fitas com um sistema nitro de S.V.P.D. Usa esse sistema para dar seu veículo um curto de aceleração, permitindo você fechar a ponta ou impactar o suspeito com mais força. Se o suspeito estiver muito longe, haverá um tempo limitado para reencargar antes do trabalho. Fique perto e fique firme. Hoje você será dirigindo a Ford Crown Victoria. Como você prove seu valor para o departamento, o comando vai fazer mais equipamentos exóticos disponíveis para você. Boa sorte! Ok, começamos nossa carreira como interceptor. Para isso temos o veículo Ford Crown Victoria. E assim como nos corredores, conforme você vai subindo de nível, vai desbroqueando novos veículos e novas pistas. aqui temos também os níveis de recompensa, distinção, mérito e passou, que são conforme o tempo que você realizar o evento. Beleza, começamos essa perseguição simples. Velocidade máxima 200. Temos que perseguir esse Mazda SX-8. Ele já está bem danificado. Por ser o primeiro evento para inaugurar a série policial. É um evento bem básico. Porém, eu acabei vacilando. Já acabei detonando a viatura. Eu não vou resetar, vou continuar lá onde dá. Mas eu já perdi um bom tempo assim. Eu tenho que tomar cuidado para o cara não sumir. Porque se ele sumir já vai falhar a missão. Não aconteceu agora. Por enquanto é bem fácil. Mas já passou bastante tempo. Eu já não consigo mais ouro. Até menos de um minuto eu conseguiria ouro. Se eu passar muito tempo eu não consigo nem a prata. Pronto. Esse foi bem simples. O objetivo foi apreendido. Prêmio de mérito. Não consegui o máximo. Eu vou tentar novamente. Para conseguir uma colocação melhor. E assim desbloquear. Mais itens. Um novo prêmio. Vamos ver se eu desbloqueei alguma coisa. Um novo veículo de busca. Ok. Vamos subar a empresa. Mesmo não conseguindo a nota máxima. Eu consegui desbloquear um carro. Vamos ver aqui agora no meu mapa. Eu tenho a opção de jogar novamente. Vejo que o evento não foi finalizado. Porque eu não consegui a nota máxima. Vou tentar novamente aqui. Só temos o Crown Vitória disponível. Agora eu vou tentar não perder muito tempo. Vamo embora. Vou tentar acertar ele de primeira agora. Tentar ser certeiro. Tem que bater bem no meio dele ó. Tá bem enregaçado já o carro dele. Nossa, quase. Não foi dessa vez. Fiz contato. Veio passando. Caramba, tô perdendo tempo. Não, agora deu. Não, não deu. Ele acaba fazendo meu carro sair ó. Agora deu. Não, não deu ainda. Não deu, deu. Agora deu. Agora foi. Vamos ver se foi bem mais rápido. Agora sim, ouro. Prêmio de extinção. Agora eu ganhei a recompensa máxima. Vamos ver se vai melhorar meu prêmio. Ó, muito mais pontos né. Claro, consegui um novo prêmio ó. Além de ter ganho ali com o prato. Será que eu vou ganhar novo prêmio? Um carro diferente? Ó, novo veículo de busca. Mazda RX8. Eu tinha ganhado no Subaru empresa, agora ganhei outro veículo. Quer dizer, desbroqueado pra compra né. Desbroqueou novo veículo, consegui o nível máximo. Já desbroqueou novos eventos ali. Novas pistas. E conforme eu for jogando com os dois aí, vai liberar muito mais. Mas eu fiz essas duas só pra ter um primeiro contato com o game. Por isso é muito importante deixar seu like. Para eu poder trazer mais vídeos de Niche 4 Speed Hot Pursuit. Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Tchau.